O pulverizador estacionário HS30 realiza a função de pulverização em culturas em geral. Irrigação, transferência, podem também ser utilizado como lavadora de alta pressão em assombos e frigoríficos, desde que atinja a pressão recomendada. Seus pistões são fabricados em acinox, evitando oxidação das demais peças e aumentando sua vida útil. Ele pode ser operado em motor elétrico ou acondustando. O pulverizador é um plano de energia. O pulverizador é um plano de energia.